Agora passamos a acompanhar, inclusive para São Paulo, as emoções de São Paulo e Guarani de Campinas. O Guarani fez a melhor campanha até aqui no Campeonato Brasileiro e joga por dois resultados idênticos. Além do mais, o Guarani faz a segunda partida em Campinas. As duas equipes já estão escaladas. São Paulo começando o jogo com um zete, dois pavão, quatro júnior baiano, três murilo, seis andré. Cinco axel, oito alemão, onze cafu, dez sierra. Nove, Ailton, sete, Juninho. O técnico é Tele Santana. Carlos Alberto Silva escalou o Guarani com um Narciso, dois Marcinho, três Cláudio, seis Jorge Luiz que volta ao time. Onze, Reginaldo, quatro Guilherme, cinco Fernando, oito Fábio Augusto, sete Sandoval, dez Amoroso, nove Luizão. Quem apita a partida é Cláudio Vinícius Certeira da Federação do Rio de Janeiro. Seus auxiliares também são do Rio de Janeiro, Teodoro Castro Nino e Paulo Jorge Alves, que esteve na Copa do Mundo, foi o bandeirinha brasileiro na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Autoriza a Certeira, bola rolando, começa a partida, saída do Guarani. E de cara a bola recuada para a grande área. Guilherme, bola para frente. Primeira tentativa do Amoroso. André Corta. Gira bonito, a torcida gosta, sai tocando a bola o São Paulo. Cafu buscando o jogo. Tem o Pavão pela direita. Hoje o São Paulo tem o Axel no lugar do Doriva. Doriva recebeu o terceiro cartão amarelo. Está suspenso. Juninho. Sierra. Domino chileno já perdeu. O Amoroso fez um toquinho. Capu recupera para o São Paulo. Temos 57 segundos no primeiro tempo. Capu tentou a jogada individual e a falta marcada. Primeira falta da partida a favor do São Paulo. Juninho já foi para a cobrança. Zero São Paulo, zero Guarani. Sierra fica na entrada da área. Juninho levanta, bola no alto. Sierra mata no peito. Arrisca de longe. Sobra o gol de Narciso. Tiro de meta para o Guarani. Primeiro chute a gol no primeiro minuto de jogo. A tentativa do Sierra. Sierra. Guarani já começa ganhando tempo. Narciso já faz uma cera. Bola para frente. Claudio faz o lançamento. Tentativa do Luizão pela direita. Vem na velocidade. Alemão deu o combate. Júnior Baiano sai jogando. Olha aí. Na frente do Amoroso na grande área. Pavão passou mal. Tentativa do Guilherme. Bateu. Tiro de meta apenas para o São Paulo. No chute do Guilherme. Uma jogada perigosa do Júnior Baiano. A bola que estava danada. Passou para o Zete. Desportado para o Zete. A jogada que o Júnior... Juninho sai jogando o São Paulo. Júnior Baiano. O zagueirão avança. Pavão. Júnior Baiano toca no meio. Sierra prendeu. Tem o Baiano de volta. Ailton. Tentava o passe para o Cafu. Insiste a Ailton. A sobra fica com o Cafu. E aí a posse de bola para o São Paulo. Escanteio para o São Paulo. Temos três minutos no primeiro tempo. Zero São Paulo. Zero Guarani. E a torcida do São Paulo está animada. Cafu fica no primeiro pau. Cobrança fechada. Narciso tira de soco. Júnior Baiano fica ali na grande área. Mais uma vez a boa participação do goleiro Narciso do Guarani. Mais um escanteio para o São Paulo. O São Paulo começa pressionando. E a preocupação ali com o Baiano. Bola no alto. Na tentativa do Júnior Baiano. Sierra na sobra. Levanta na área. Narciso sai do gol. Passamos dos quatro minutos. Primeiro tempo de jogo. Sandoval. Olha o Marcinho na linha de fundo. A tentativa do cruzamento. E aí lateral para o Guarani. Marcinho ganha tempo. Tentativa do Luizão. Não houve nada. Apenas tiro de meta para o São Paulo. Passamos dos cinco minutos. Primeiro tempo de jogo. Zero a zero. São Paulo e Guarani. Sierra não subiu. Sandoval toca. Marcinho. Passamento para o Luizão. Bola sai em lateral apenas para o São Paulo. Zete olha. Procura. Um companheiro desmarcado. Chuta para frente. Guilherme tira de qualquer maneira. Chutão para frente. Olha o Luizão. Ganhou no alto. Sai do gol, Zete. Vai ver o toque de mão, hein? Fábio Augusto tocou com a mão. São Paulo, bola. Domina alemão. São os instantes iniciais do primeiro tempo de São Paulo. Zero. Guarani também zero. Tentativa do pequeno pavão. E aí o lateral para o Guarani. O último toque foi do Ailton. Fica caído aí o Fábio Augusto. Está sentindo e sentindo muito, hein? É a mão dele. Ele deu um pisão na mão ali. Ele segura a mão. Um detalhe que estou observando, Luiz Carlos, é que mais uma vez Juninho, no último jogo que eu transmitir, ele cair pela ponta direita, ele caiu pela ponta esquerda. Eu não gosto muito de Juninho jogando naquele setor. Acho que o Juninho é um jogador criativo que dói muito. Realmente essa pisada aí machucou o jogador do Guarani. Júnior Baiano mata no peito. Belo lance na frente do Luizão. Amoroso cerca. Sai jogando o André. Tem o Axel, ele volta a jogada. Júnior Baiano. Pavão, o São Paulo, promete insistir pela direita com o Pavão e com o Juninho. Cafu pela direita, faz a devolução para o Pavão. E aí a proteção do Reginaldo, apenas tiro de meta para o Guarani. Sport TV, o canal campeão. Passamos dos oito minutos, primeiro tempo de jogo. A bola saiu lateral para o São Paulo. Torcedor do São Paulo acreditando e incentivando. Zero São Paulo, zero Guarani. Ailton divide. E cometeu a falta. Mais uma falta em cima do Fábio Augusto. Jorge Luiz. Domina o artilheiro amoroso. Viu a subida do Marcinho, passou mal. André puxa o contra-ataque, adiantou muito. Fernando dividiu a sobra, fica com o André. Marcinho aperta na marcação. E aí a falta agora em cima do André. Olha aí a bobeada do Axel. Murilo na cobertura. O Luizão está esperto ali, está cercando, está correndo atrás da bola. Já é a segunda que ele ganhou, hein, Nelson. É verdade. Eu estou achando o Júlio Baiano meio um pouco bobo nesse jogo. Indo de bola que não é dele, facilitando. E o Guarani, a gente sabe que amoroso e o Luizão são velozes, são espertos. O São Paulo tem que ter cuidado. O São Paulo está descuidando muito ali atrás. Zero São Paulo, zero Guarani. Bola recuada para o Zete. Evitou a saída, matou bonito no peito do André, cortou para dentro. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Zero São Paulo, zero Guarani. Alemão. Júnior Baiano avança, vem o zagueirão. Alemão abre com o Juninho. André passou no apoio, prendeu o Juninho. Ailton, devolução errada, Sandoval corta. E aí a falta do Ailton. Falta para o Guarani de Campinas. Sandoval, Marcinho, toca a bola o Guarani. Luizão chegou atrasado, Sierra domina. Mais um passe errado, mais uma vez, chega o Guarani. Fábio Augusto, Pavão apertou. Fábio Augusto insiste. Na briga com o Pavão. Cafu toca. Está bem o Pavão, hein? Está em grande fase o pequeno Pavão. Volta a jogada com o Cafu. Chega pela direita o São Paulo, chega bem. Cafu busca a linha de fundo. Temos lateral para o Guarani. Foi a marcação do Cláudio Cerdeira. E aí a bobeada, hein? Bobeada feia do Fábio Augusto. Lateral para o São Paulo. São Paulo tem pressa. Cafu pela direita. Faz o cruzamento por baixo. Fernando. Guarani tenta botar a velocidade. Sandoval. Muito espaço para o Marcinho. Põe velocidade e vem o lateral. Faz o cruzamento. Bola fechada. O sete saiu. A bola passou na frente do Júnior Baiano. Pavão. Alemão. Nielsen e o São Paulo toca, toca, mas o Guarani chega com muito perigo, hein? Bem colocado. O São Paulo tem a posse de bola, mas o Guarani tem... É mais objetivo no seu contra-ataque. Repare bem. Olha o Luizão na área. Tentou a jogada individual. O Júnior Baiano ganhou. Alemão na sobra. O São Paulo toca a bola. O São Paulo tem dificuldade de subir em campo. Volta a reforçar o Juninho, que é indo pela esquerda. Ele se confunde com o Sierra, que é canhoto. E a posse de bola é de São Paulo. Mas o Guarani é mais objetivo. Parte mais em velocidade. E vamos aguardar como é que vai ficar essa partida. Olha o Guarani. Amoroso. Pegou. Passou pelo primeiro. Pisou na bola o Amoroso. Sierra. Faz o lançamento para a velocidade do Ailton. Marcinho na sobra. Luizão. Ainda Luizão. Insistiu. Guarani bola. Luizão vai caindo pela direita. Vai se movimentando. Falta cobrada. Bola para o Amoroso. Domina na grande área. Está sozinho. Perdeu a parada. Pavão sai jogando. Cláudio. Cláudio deu um chutão para frente. Achou o Luizão. Luizão cometeu a falta. O jogo está muito picado. Com muita falta. Muito passo errado. Mas a gente percebe que a defesa do Guarani e seu meio campo está melhor plantada que a defesa de São Paulo. Há alguns furos de marcação. O São Paulo sai desorganizado à frente. Olha aí. Vejam bem. 9 do São Paulo e 5 do Guarani. 14 passos errados. E o São Paulo sai desordenadamente. Então deixa alguns furos lá atrás. E o Juninho Baiano também não se encontrou na partida até agora. Juninho. Jogando onde o Nielsen gosta. Pelo meio. Vem Juninho. Vem fazendo fila. Grande lance. Juninho. Já na grande área. Faz o cruzamento. Deu a bola para o Marcinho. Mas que jogada bonita. Que arrancada de craque na habilidade. O jogo é lá e cá. Sandoval. Amoroso. Já perdeu. André. Chama o trabalho do Cafu. Pela direita. Vem Juninho. Pavão passou. O Cafu também chega. Cafu. Pavão. E é assim. Ele vai forçando aqui pela direita. Com o Pavão. Com o Cafu. E com o Juninho. É. O Juninho caiu agora pela direita. Mas eu gosto do Cafu com o Pavão. Cafu. Lateral direito de origem. Com essa posição. Ele desinverte muito bem o Pavão com o Cafu. Só que o Pavão está atacando muito. Acho que o Pavão está também deixando atrás um buraco. Isso é perigoso. Tem que ter cuidado para ter as suas costas protegidas. Daí o Pavão tem esse ímpeto. De avançar junto com o Cafu. E pode ter ali um contratado perigoso nas costas do Pavão. Passamos dos 15 minutos no primeiro tempo. 0 a 0 São Paulo e Guarani. André faz o toque no meio. Jorge Luiz bem na antecipação. Fernando toca na frente. Amoroso abre. Sandoval. Ainda Sandoval pela direita. O Amoroso se apresentou. E a falta marcada a favor do Guarani. Está aí a jogada do garoto Sandoval. E a falta do André. Fernando. Guarani vem pela esquerda. Guilherme vem no apoio. Olha só o Luizão. A velocidade e a falta do Pavão para cartão, né Nielsen? Sem dúvida. Falta no cartão. Uma boa jogada do Luizão. Pela ponta esquerda. E pare bem aí, olha. O Pavão foi no tornozelo do jogador. E não deu cartão não. Ficou na advertência verbal. O Cláudio Vinícius Cerdeira. Está aí Luizão. Uma das revelações do Guarani. Uma das revelações do futebol brasileiro. Outra coisa. A gente percebe que o Guarani é mais leve em campo. Mais solto em campo. Ao contrário do São Paulo. São Paulo um pouco mais pesado que o Guarani. Talvez até pela juventude do Guarani. Uma equipe bem jovem, né? Sandoval. Luizão. Aí o juiz mandou voltar. Como dizia, Sandoval, Luizão, Amoroso. Que é um ataque de grande velocidade. E a gente percebe a equipe mais solta em campo. Fábio Augusto cobrando a falta. Cobra no segundo pau. Cruzamento. Olha o Luizão! A bola bateu na trave! O Luizão leva as mãos à cabeça com razão. Que chute! Que beleza! Vale a pena ver de novo. Jogada de craque. De quem sabe tudo ali dentro da grande área. Olha só o voleio! Tiro de meta para o São Paulo. Grande jogada. A gente percebe que é uma jogada ensaiada. A bola foi batida da porta esquerda. Procura do pau. Esse cabeçou pra trás. E o Luizão, que dentro da minha visão, um grande jogador. Pegou muito bem. Colocou a bola na trave do Zécio. Um grande susto pro Zécio. Sierra. Pavão. Axel abre na direita. Faz a devolução pro Pavão. E aí acabou o campo. Tiro de meta para o Guarani. 18 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0 a 0, São Paulo e Guarani. Lateral para o Guarani. Lateral para o Guarani. Fábio Augusto cortou bonito. Mas adiantou. Capu recuperou. E o Fábio cometeu a falta. Este é André. O alemão pediu. Ailton buscando o jogo. Já se enrolou. Reginaldo cortou. Fernando. Cláudio dá um chutão pra frente mais uma vez. Júnior Baiano ajeita de cabeça. André. O amoroso e o Luizão ficam cercando ali a saída. Olha o Luizão chegando. Vem Juninho, vem São Paulo. Sierra não domina. Guilherme. O Reginaldo toca na frente e toca mal. Lá é a falta do Juninho. Do Guilherme vai ganhar tempo. Esporte TV. O canal campeão. Linha Volkswagen 95. Já no seu concessionário Volkswagen. E Elson temos até aqui muitas faltas. Sem dúvida. Um número alto de faltas. O jogo está muito picado. Agora, para marcar esse ataque do Guarani. Veja aí. É difícil, hein? Bem, Luizão. Faz o cruzamento. É escanteio para o Guarani. O Luizão e o amoroso. Estou constantemente de posição. Então, o São Paulo está com grande dificuldade na marcação dos dois homens de frente do Guarani. Muita movimentação do Luizão. Caindo bem aberto pela direita. Também bem aberto aqui na esquerda. E o amoroso fica fazendo mais ou menos o pivô ali pelo meio. Escanteio para o Guarani. Zero São Paulo. Zero Guarani. Tentativa do Cláudio. E aí temos mais um escanteio para o Guarani. Passamos nos 20. Zero São Paulo. Zero Guarani. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você no Esporte TV. O canal campeão. Amoroso estava na pequena área. O Reginaldo também chega. Fábio Augusto fica na entrada da grande área. Bola fechada. Zete no alto é dele. E saiu jogando. Saiu jogando mal, Zete. Sandoval tentou de longe. Bola fraca. Sierra. Fez uma finta ali no Cerdeira. Vem São Paulo. André toca na frente. Marcinho dividiu. Ainda Hilton. Sobra fica com o Alemão. Mais uma bola na fogueira, mais um passe errado. Axel adianta. Dividiu. Entrou com o pé alto o Axel. Jogo perigoso. E ali a bronca do Jorge Luiz e do Fernando. Mas o Cerdeira está falando muito. O Cerdeira tem que dar cartão. Naquela jogada anterior, vejam bem, olha aí. Jogada anterior, o Pavão com o Luizão, era para cartão. Eu tenho que distribuir cartão para conter a violência. Juninho. E aí o último toque do Amoroso. Zero São Paulo, zero Guarani. Juninho. Sierra. Revolução para o juiz. Mal feita. O Cerdeira fez o corta-luz. Amoroso. Passou bonito pelo Axel. Descola o lançamento. Olha aí o Luizão esperto. Ganhou do Murilo. Luizão está sozinho. Só agora chegou o Sandoval. Insiste o Luizão na jogada individual. Bateu para fora. Mas o Luizão é um perigo, hein? Olha, a defesa de São Paulo bate cabeça. O meio-campo não joga bem. O time São Paulo tem pressa, mas está desorganizado em campo. Ao contrário do Guarani. Está muito bem plantado atrás. Sai em velocidade. Luizão jogou muito perigoso. Porque é rápido, é inteligente, sabe jogar. Junto com o Amoroso, junto com o Reginaldo. E com o Sandoval. É melhor o Guarani em campo. Zero São Paulo, zero o Guarani. André. Sierra na entrada da área. Vem Sierra. Bom corte do Guilherme. A sobra mais uma vez. Fica com o Sierra. Insiste o São Paulo. Faz o toque lateral. O alemão. Tentou a tabela. Saiu jogando bem. Jorge Luiz. Caiu falta. Foi atropelado pelo Ailton. Caiu experiente Jorge Luiz. Ainda tem seu passe preso. Junto ao Vasco da Gama. Está emprestado ao Guarani. Sandoval. Amoroso não domina. Sierra levanta a cabeça. Boa opção. Ailton vem pela esquerda. Sierra pediu a devolução. Bola para ele na fogueira. Fernando corta. Olha só a velocidade do Guarani. E aí a falta. Falta no Fábio Augusto. E aí o cartão. Essa falta não foi para cartão. Essa falta é uma falta normal. Repare bem. Quer dizer. Foi uma obstrução. Obstrução. Exatamente. Houve falta mais violenta que ele não deu cartão. Então o juiz começa a se perder nesse momento. Primeiro cartão amarelo da partida. Guilherme na cobrança. Cartão amarelo para Murilo. Camisa 3 do São Paulo. Guilherme na cobrança. Bola rolada. Guilherme bateu mal. Tiro de meta para o São Paulo. Temos 25 minutos no primeiro tempo. Zero São Paulo. Zero Guarani. Marcinho tira de cabeça. Alemão. Júnior Baiano. André. O Axel estava livre. Murilo volta a jogada. Este é Júnior Baiano. O Guarani cerca bem a saída de jogo do São Paulo. Juninho veio buscar no meio campo. Partiu com ela dominada. Já perdeu. Amoroso. Olha o contra-ataque do Guarani. Luizão. Amoroso pediu de volta. Mais uma falta em cima do Luizão. Esse Luizão é um diabo. Ele escorrega. É rápida. É um jogador que tem uma velocidade incrível. Está aí de novo. Júnior Baiano chegou no lance. O Axel cometeu a falta. Olha o Marcinho. Bateu para o gol. Chega o Guarani. Amoroso. Foi desarmado. Fábio Augusto na sobra. Sierra corta. Fernando insiste. Guilherme. A pressão agora é do Guarani. Bola levantada. Alemão subiu. Júnior Baiano. Já viu o impedimento do ataque do Guarani. Está voltando amoroso. Marcou bem o bandeirinho. André. No peito do Cafu. Pavão se manda. Axel. Pavão. Axel. Sierra. Protege bem. Juninho. Aí o São Paulo fica criativo. Sierra. 27 minutos. Primeiro tempo de jogo. Novamente Sierra. Axel. Vira o jogo aqui na direita. E o Pavão teve que voltar para evitar que a bola saísse. Cafu. Axel. Já perdeu. O Guarani ganhou na bola. Fábio Augusto faz o lançamento. Olha o amoroso. No mano a mano com o Júnior Baiano. Júnior Baiano corre. Alemão. O veterano alemão pinta bem na cobertura. Amoroso aperta. E aí o tiro de meta para o São Paulo. Na verdade o São Paulo não encontra espaço para jogar. O Guarani marca muito bem. E ao mesmo tempo o São Paulo tem um meio campo muito lento. Que custa a fazer a bola rolar. O Sierra é um bom jogador, mas é lento. E está difícil do São Paulo conseguir penetrar na defesa do Guarani. Zero São Paulo. Zero Guarani. Aí Pavão. Mais um lateral a favor do São Paulo. Já cobrado. São Paulo tem pressa. Ainda Hilton. Ele ajeita na perna esquerda. Busca o ângulo. Ainda Hilton. Demorou a chutar. Foi travado. Insiste o São Paulo. Zero São Paulo. Zero Guarani. Alemão vira o jogo na esquerda. Marcinho subiu. Ganhou no alto. Sandoval na sobra. Olha o contra-ataque do Guarani. O lançamento sempre na velocidade do Luizão. Mais volta o São Paulo com o Cafu. Sierra pediu e recebeu. Veio o garoto Juninho. Volta a jogada com o Sierra. Detalhe rapidinho. Os dois laterais, tanto o André como o Pavão, já estão lá dentro. Repare bem lá o André na ponta esquerda. Então, embola mais. Fecha mais o espaço para o São Paulo trabalhar. O atleta tem que surgir de surpresa. De trás é parecendo na jogada. E não ficar enfiado o que está acontecendo. Além do mais, pinta o contra-ataque nas costas. Nas costas do André, o Luizão tentou o cruzamento para o Amoroso. Tiro de meta para o São Paulo. Esporte TV, o canal campeão. Axel, Ailton buscando o jogo. Foi empurrado. Passamos dos 30 minutos no primeiro tempo. Zero São Paulo, zero Guarani. E aí a falta do Reginaldo. Caiu o cartão amarelo. Segundo cartão da partida. E o Reginaldo estava pendurado com dois cartões. Está fora do próximo jogo. São Paulo tem pressa. Vem São Paulo mais uma vez. Vinha, né? Chutão para frente. Cartão para o Reginaldo. Está aí a confirmação. O terceiro. São Paulo levou vantagem. Cafu pela direita. Do jeito que gosta. O cruzamento. Olha o mergulho do Ailton. O chute. O torcida pediu o pênalti, hein? Foi mão do Ailton essa jogada. Essa bola saiu. É lateral para o Guarani. Vamos ver de novo. Tá bom. A bola pegou na mão do Cláudio, hein? Foi na mão do Cláudio, Nelson. 31 minutos. Zero São Paulo, zero Guarani. Belo lance do Juninho. Sierra abriu espaço. Vem André. Juninho. O André pediu a devolução. E aí o Cláudio corta. Olha, a dificuldade é tão grande em São Paulo, pela marcação que faz, a grande marcação que faz o Guarani, que São Paulo está errando muitos passos. Reparem aí, ó. 21 passos errados do São Paulo contra 9 do Guarani. Vem a dificuldade que São Paulo está encontrando para penetrar na defesa do Guarani. E o Serra que mais errou. Cinco passos. Porque está lento o São Paulo. Os dois atrás sobem ao mesmo tempo. Tiram espaço do meio campo do São Paulo. Então, está difícil para jogar. O Pavão e o André têm que subir no tempo. Eles têm que passar no tempo da jogada. E não ficar enfiado como está acontecendo. O Guarani faz um bloqueio ali com o Reginaldo, com o Fernando e com o Fábio Augusto. Está difícil passar. Os três ficam na entrada da área, brigam. Esse Reginaldo que marca é uma loucura no meio campo. Tanto é que tomou cartão amarelo. Está fã da próxima partida. Vem o São Paulo mais uma vez. Ailton buscou espaço aqui na direita. Sierra. Bavão na jogada individual. Passou o Bavão. Pediu a falta do Reginaldo. O Serdeira mandou seguir. Mas foi falta. Errou o Serdeira. Foi falta. No mínimo obstrução. Axel já cobrou o lateral. Zero São Paulo. Zero Guarani. São Paulo vai ficando impaciente. Vai chegando com mais vontade. Vai o Carlos Alberto Silva na beira do gramado. Vem São Paulo pela esquerda. O cruzamento. Bola fechada. Cabeçada para fora. O Tele olha para trás. O Ailton perdeu livre. Reveja por trás do gol. Mergulhou sozinho e cabeceou mal. Perdeu uma grande oportunidade o Ailton de abrir o placar. Realmente. Um bom cruzamento do André. Passou no tempo. Cruzou. O Ailton esperto. Entrou por trás da defesa. E não teve categoria de colocar a bola dentro do gol. Cresce o São Paulo. Aumenta a emoção da partida. Zero São Paulo. Zero Guarani. Fernando com categoria. Guarani. Joga nos lançamentos na velocidade do Luizão. Agora a bola saiu. Lateral para o São Paulo. mais um lateral para o São Paulo. São Paulo. Cafu conseguiu espaço. Vira a jogada na esquerda. André. Toque curto para o Alemão. E aí mais uma falta. Falta do Cláudio. A partida começou com muitas faltas. Depois, na média, até aqui, temos poucas faltas em 34 minutos. Falta a favor do São Paulo. Falta a favor do São Paulo. São Paulo cometeu 10 faltas. O Guarani, 7. São os números do jogo. Sierra. Vem na jogada individual. Mais um lateral para o São Paulo. Juninho tem pressa. Pediu pressa ao Gandula. Juninho está apagado na partida. Juninho está em posicionamento dentro do campo. Porque a bola não chega nele. E está apagado na partida, Juninho. Que é uma pena. Porque é um jogador que cria. É um jogador inteligente. Falta em cima do Alemão. Já cobrada. Vem pavão. Podia até arriscar. Faz o cruzamento. O Juninho é muito pequeno ali para cabecear na grande área. Já fez gol de cabeça. Mas fica mais difícil. Ele chega melhor no toque e na habilidade. Porque está muito bem plantada a defesa do Guarani. Os laterais pouco sobem no ataque. E aí essa dificuldade. É o contrário de São Paulo. Os laterais sobem muito. E o Luizão e o Amoroso. O Sandoval cai nas partes laterais. Por isso que o Juninho tem que sair na cobertura. O André reclamou do Cerdeira. Aí o Cerdeira partiu. Está falando muito o Cerdeira. O Cerdeira está inseguro. Não está bem na partida. Falando demais. Talvez o reflexo do jogo Palmeiras e São Paulo. Não estou gostando da atuação do Cerdeira. Está meio enrolado no jogo. Luizão. Tem um bom domínio. Vai prendendo na frente de três. Belo lance. Ainda Luizão. Eu volto a falar. Está dando um trabalhão. E praticamente sozinho o Luizão. Ganhou mais um escanteio para o Bugri. Esporte TV. O canal campeão. Ararajuba e Postos Petrobras. Torcendo pelo Brasil. Luizão e Amoroso na grande área. Os artilheiros do Guarani. E o zagueiro Cláudio também subiu. Tentar aí um cabeceio. O Fábio Augusto mais uma vez estava na entrada da grande área. Agora ele vai para a marca do pênalti agora. Chegou na pequena área o Fábio Augusto. Bola fechada. Olha o Amoroso. Fez um gol assim contra o Palmeiras. Uma bola muito perigosa. Porque estava bem marcado ali. Olha aí. Vejam aí o lance. Estava muito bem marcado por dois. Uma bola bem batida. Bola muito perigosa. Que é uma bola difícil para o goleiro. A bola pelo Paulo é muito difícil. Chegar até ela. O último toque foi do Amoroso. Tiro de meta para o São Paulo. Está sozinho o Jorge Luiz. Cláudio. Marcinho. Passou bem a falta do Sierra. Ele disse que não. Falta marcada. Sandoval deixou bem. Olha a habilidade do Amoroso. Vem o garoto. Alemão aberta. O alemão está com a missão de colar mais no Amoroso. Então o Amoroso tem dificuldade de jogar nesse sentido. Já o Luizão não. Está mais solto. Se joga mais no campo. E tem chance de pegar mais na bola. Sandoval passou mal na tentativa do Marcinho. Está aí o alemão. Eu falava o garoto amoroso. Mas o veterano alemão corre. E corre tanto quanto o Amoroso até aqui. Vai acompanhando o Amoroso de perto. Em pavão vem São Paulo pela direita. Zero São Paulo, zero Guarani. Juninho. Na frente do Reginaldo. E a falta. Fernando chegou com tudo. Passou pelo Reginaldo. Não passou pelo Fernando. Pavão faz o toque lateral. Sierra pode até arriscar. Ainda Sierra. O São Paulo vem muito no toque. Tivemos poucos chutes a gol até aqui. Vem André. Pode chutar para um gol. André bateu. A bola passa à esquerda de Narciso. O São Paulo está chutando pouco. André é um bom chutador. Sierra pega bem. Ailton também. Na chegada do André. Tiro de meta para o Guarani. Foi o primeiro chute a gol do São Paulo. O Guarani já deu seis. Trinta e nove minutos no primeiro tempo. Zete. Bola para frente. Guilherme toca de cabeça. Olha só o que fez o Fábio. Juninho. Falta. Falta dura para cartão. Olha só a falta do Fábio Augusto. Saiu da bola e foi na perna do Cafu. E pegou o pé direito do Cafu. Pode até ter provocado uma torção no tornozeiro do Cafu. Aí o Televai pressiona a arbitragem. Reclama. Falta para o São Paulo. Cartão amarelo para Fábio Augusto. Já passamos dos 40. Sierra na cobrança. Levanta na área. Todo mundo puxou. Todo mundo ali. O Júnior Baiano estava de braço dado. Passamos dos 40. Zero São Paulo. Zero Guarani. O Júnior se embolou ali com o Reginaldo. Tiro de meta apenas para o Guarani. O Luizão toca de cabeça. É lateral para o São Paulo. Alemão. Chama o trabalho do Axel. Toca a bola o São Paulo. André. Faz a inversão. A bola saiu da esquerda. Veio aqui na direita Juninho. Pavão passou. Juninho faz o cruzamento para o Ailton. Caiu. Vamina Marcinho. O São Paulo insiste em jogar pela direita. Mas a gente percebeu já que pelo lado direito do Guarani. O André mesmo deu um chute perigoso ao gol. Está tendo uma chance o São Paulo. Mas ele está assistindo aqui com o Cafu. Com o Pavão. E às vezes o próprio Juninho caindo pela direita. Mas o setor que é mais fácil para o São Paulo atacar é o lado direito do Guarani. Sierra. Vem o chileno. Bota na frente. Pavão. Mais uma vez o São Paulo vem pela direita. Cafu. Marcado por dois. Pavão passou. Pediu. Cafu prendeu. Fábio Augusto foi puxado. Temos uma partida nervosa. E esse Reginaldo aí, o número 11, está no vídeo. O que ele marca, o que ele ajuda a marcação aqui pelo lado esquerdo é algo impressionante. Você percebe que o Guarani veio para não tomar o gol. E Carlos Alberto Silva armou um esquema muito bem feito. São Paulo tem grande dificuldade em penetrar na defesa do Guarani. Pela marcação que faz o meio campo e a defesa do Guarani. 42 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0 a 0. São Paulo e Guarani. Pavão. Faz o toque curto com o Alemão. Sierra. André passou pela esquerda. Juninho bota a velocidade. André na sobra. Vem São Paulo pela esquerda. Marcinho saiu com a bola. Escanteio. Escanteio para o São Paulo. Ailton já perdeu um de cabeça cara a cara na pequena área. Chega Júnior Baiano. Bola no alto. Ailton sobe. Caiu Ailton. Ele insiste. Todo mundo procurou a bola. Fábio Augusto sai jogando. Sierra aperta. E a falta marcada. Toca a bola o Guarani. Fernando. Bom lance, hein? Fernando é um jogador que aparece pouco para a torcida, mas é muito importante no esquema. Inclusive é o capitão do time. Inteligente. Joga arroz com feijão. E produz. Não precisa ser craque, quer dizer, ele tem um limite, mas sabe jogar ali. Marca bem, distribui o jogo curtinho. Olha aí o Luizão. Tentativa do Sandoval, que é esperto também, tem habilidade. Luizão na grande área. Dominou. Olha o Amoroso. Quase ficou com a sobra. Juninho ajeitou com o braço. Bem marcado. Foi mão do Juninho, mão esquerda do Juninho. Bem marcado. O Guarani fica com o Fernando, com o Reginaldo e com o Fábio Augusto quase só marcando. O Sandoval liga. E o Amoroso e o Luizão correm lá na frente. Barbaridade. Guilherme toca no meio. Olha o Fábio Augusto. Ameaçou o chute. Na entrada da área. Tabela. Sandoval. Chega o Guarani. Fábio passou da bola. Temos quase 45. Zero São Paulo. Zero Guarani. Marcinho dividiu. A bola pegou no André. A sobra do Guarani. Passamos dos 45. Fernando. Mais um lateral para o Guarani. Cerdeira deu São Paulo bola. Lateral já cobrado. Juninho. Tem o Sierra pedindo no meio. Alemão. Agora sim. Sierra tentou a devolução. Falta. E aí o cartão. Cartão para o Jorge Luiz. E ele continua reclamando do juiz. Não tem nem que reclamar. Está certo o hábito. Uma falta por trás. Uma entrada até perigosa. Tem que receber o cartão e ficar calado e quieto. Porque foi merecido o cartão. Alemão já cobrou. Vamos rever o lance aí. Olha aí. Falta dura. Falta para cartão sim. Olha o São Paulo. Chute Narciso. O Juninho entrou livre. Nós estávamos vendo novamente a falta. Que resultou no cartão para o Jorge Luiz. E o São Paulo chegou com perigo com o Juninho. Mas aí é o setor do Juninho. É a meia direita. Aí que ele faz gol e que sabe jogar. E não na ponta esquerda. E não na ponta. Na meia direita. O Juninho rende muito mais na meia direita. Olha aí a bobeada do Júnior. O Júnior Baiano. Quase que deu para o Amoroso. O Júnior Baiano me dá cada susto quando faz esses lances. O Zete saiu bem. Mas quase deu para o Amoroso. Vem São Paulo. O jogo fica mais aberto no final do primeiro tempo. Pavão. Bola para o Juninho. Já na grande área. Caiu. Pediu o pênalti. Foi na bola o Jorge Luiz. Foi na bola. Sem suma de dúvida. Não houve nada. Fábio Augusto não dominou o lateral para o São Paulo. O São Paulo tenta no final. Vem alemão. Você está revendo aí a tentativa do Juninho. Não houve nada. Até um desarme com categoria do Jorge Luiz. Passamos dos 47. Zero São Paulo. Zero Guarani. Sandoval desarma Luizão. Amoroso. Fábio Augusto. Luizão fica pedindo na grande área. Fábio prendeu. Prendeu e perdeu. Alemão. Faz o toque na frente. Ailton passou mal. Fernando faz o desarme. Quando o juiz apita o final do primeiro tempo. Apita Cláudio Vinícius Cerdeira. Zero para o São Paulo. Zero para o Guarani. Vai rolar a bola no segundo tempo. Saída pertencendo ao São Paulo. Autoriza Cláudio Vinícius Cerdeira. Bola rolando. São os instantes iniciais do segundo tempo aqui no Esporte TV. Cafu tocou de cabeça para ninguém. Zero São Paulo. Zero Guarani. Fábio faz o lançamento. No segundo tempo o Fábio Augusto voltou com uma proteção. Na mão esquerda foi a mão pisada pelo Ailton. Em lance mais uma vez eu lembro. Involuntário. Inteiro no vídeo Cafu. O Cafu começa jogando pela meia esquerda. Já mudou totalmente a formação do São Paulo em relação ao primeiro tempo. Alemão. André. São Paulo parece que vai forçar um pouco mais pela esquerda agora. Pelo menos é o que parece no início do segundo tempo. Jogadores estão forçando aqui pela esquerda. É aí o impedimento do Cafu. É, a gente deu para notar já que o Cafu está na ponta esquerda. Talvez essa mudança tática. E o Telete tenha colocado o Juninho mais pela direita. Vamos aguardar porque o Sierra é canhoto. Então o Juninho jogando junto com o Sierra vai produzir muito pouco. Ele tem que jogar do lado direito para ver, se aproximar até a tabela. Coisa que não está acontecendo no São Paulo. Um minuto no segundo tempo. André. Alemão. Vai para Pavão. Ele recua. Volta a jogada. Alemão. Passou mal. Olha o Guilherme. Arrisca. Por baixo o chute fraquinho. Eu creio que foi a primeira subida do Guilherme em todo o jogo. Ele tentou um chute logo no início do primeiro tempo. Fábio Augusto. Pediu e recebeu o Sandoval. Fábio Augusto. Guilherme. Toca a bola o Guarani. Fernando abriu na direita. Vem no apoio o Marcinho. Passou mal. Juninho cortou. Está o garoto Juninho botando velocidade. Aposta a corrida com o Marcinho. E aí veio na cobertura o Cláudio lateral para o São Paulo. Que é um bom zagueiro esse Cláudio, hein? O jogador cobre bem. É veloz. Digando bem o Cláudio. Não só o Cláudio, mas o próprio Jair Luiz. Olha aí o contra-ataque do Guarani. Amoroso. Alemão corta. Fábio Augusto na sobra. O Guarani é muito perigoso nos contra-ataques. Ele para. Prende. Volta a jogada. Guilherme. Fábio Augusto. Tem o Fernando livre. A bola chegou até o Sandoval. Passou pelo Sierra. Marcinho. Vem o Guarani pela direita. Foi obstruído. Obstrução do Cafu. Que reclama sem nenhuma razão. Ele usou o braço para interceptar a passagem do Guarani. Agora o Guarani às vezes. Especialmente o Amoroso. Ele quer fazer uma jogada mais preciosa. E perde. E tem que trocar a jogada preciosa pela jogada que surta ao efeito. Entendeu? Então ser mais humilde no jogo. Porque está havendo um certo preciosismo do Amoroso. Bola no alto. Ela passa pelo Amoroso. Júnior Baiano protege. Tiro de meta apenas para o São Paulo. Toca a bola o São Paulo. Olha o passe errado. Mais um passe na fogueira. Errou Júnior Baiano. Luizão na perna esquerda. Bateu. Para fora. Passou perto, hein? Isso já aconteceu antes no jogo. São Paulo sai jogando mal e põe a bola no pé do Luizão. É, a gente já percebeu, já falamos aqui, sobre a intranquilidade que está jogando na defesa do São Paulo. Em especial o Júnior Baiano. O Júnior Baiano está inseguro hoje. Comitendo alguns erros infantis dentro da partida. Que não pode acontecer. A partida dessa importância não pode acontecer. Esse erro que quase foi o gol do Luizão. Bateu muito bem. Perna esquerda. A bola passou rente à trave do Zé. Quatro minutos no segundo tempo. Alemão. Júnior Baiano. Sierra de primeira. Alemão perdeu. Mas houve a falta. Domina André. Juninho se apresentou. André botou de um lado. Insiste. Divide. Ganha o lateral para o São Paulo. De novo a cobertura do Claudio. O central. E tem uma noção perfeita de distância, de tempo de bola. Boca a bola o São Paulo. André faz o passe no meio com o Sierra. Cafu. Pediu na esquerda. Sierra busca o ângulo para o chute. Ainda Sierra vai. Chutou para o gol. Na mão do Narciso. O Sierra nos dá a impressão que falta força nele. A gente percebe que ele sabe jogar. É inteligente. É habilidoso. Mas não sei se o tempo que ele ficou parado e ficou inativo. Perdeu tônus. E essa impressão que nos passa. Que falta mais força ao Sierra. Pavão. São Paulo tenta agora pela direita. Juninho cortou para o meio. Fernando ganhou a dividida. Ainda Fernando. Reginaldo passou mal. Pavão dividiu. Fernando recupera. Fábio toca na frente. Fábio Augusto. Sai jogando o São Paulo com o André. Juninho pediu e recebeu no meio. Ailton. Juninho. Falta. Falta do Fábio Augusto. Que já tem um cartão, Fábio Augusto. Olha, foi falta para cartão e era expulsão, hein? É, foi uma falta sem bola. Não expulsou porque não quis o Cerdeira. Depois do que ele tem razão. Reclama com razão. Luizão prende, faz o lançamento. Tentativa com o Amoroso já na grande área. Proteção, o Amoroso tentou de carrinho. Tiro de meta apenas para o São Paulo. Esporte TV. O canal campeão. Cartões de afinidade Bradesco Visa. Solicite o seu. Ligue 0800 12 85 11. E no lance anterior, o Amoroso chegou cometendo a falta. Vem Sierra. Faz o lançamento. Fábio Augusto. Fernando. Adiantou muito. Alemão ganhou com categoria. Fábio Augusto dividiu com vontade. Vem São Paulo. Juninho. André perdeu tempo. Cruzou na entrada da área. Sobra fica com o Alemão. Sierra vai arriscar de longe. A torcida pediu o chute. Sierra. Entrou driblando a sobra do São Paulo. Tome cruzamento. Bola no alto. Ailton subiu. Olha o Juninho. Marcinho corta. A torcida do São Paulo ficou impaciente. Esperava o chute do Sierra. A torcida também. Poderia ter tentado. O último toque aí foi do Marcinho. Mas o Sierra está sem confiança. A gente percebe isso. A gente percebe que sabe jogar. Mas falta ele a confiança. Não sei se está por meio da contusão antiga. Sentir a contusão. Ele não arrisca um chute mais forte. Ele passa a bola. Como você bem colocou. Era o lance para chutar no gol. Mas ele preferiu tocar que chutar. Certeira deu o tiro de meta. Já cobrado. Bola no alto. Zero São Paulo. Zero Guarani. Alemão. São Paulo toca a bola. Alemão novamente. Juninho com espaço. André passou pela esquerda. Ainda Juninho. André. Marcinho. Tinha o lance dominado. Tocou de lado. É lateral para o São Paulo. São Paulo tem pressa. Juninho. O último toque foi do Marcinho. Mais um lateral para o São Paulo. A gente percebe o São Paulo jogando mais pelo lado esquerdo. Eu acredito que aí o São Paulo vai ter mais chance. Olha o Juninho. Deu na mão do Narciso. Num belíssimo toque do Sierra. É. O jogo é categoria. Mas Juninho também bateu fraco. E eu estava dizendo que o São Paulo começa a forçar mais pela esquerda. E realmente aí o São Paulo terá mais chance de chegar ao gol do Guarani. Zero São Paulo. Zero Guarani. Vai o bandeirão da torcida do São Paulo no Morumbi. São Paulo recupera Pavão. André. Pavão está correndo ali pelo meio. Juninho. Axel. Faz o toque lateral. Alemão. Ailton de primeira. Jorge Luiz cortou. Fábio Augusto. Vem o Guarani no contra-ataque. Amoroso. Lançamento para o Luizão. Do jeito que gosta. Caiu. Não houve nada. Temos quase dez minutos. Segundo tempo de jogo. Zero a zero. São Paulo e Guarani. O São Paulo abre. Quando abre o Guarani é perigoso no contra-ataque. Ele usa muito bem a velocidade do Luizão e do Amoroso. São Paulo tem que ter cuidado com o setor defensivo dele. Sierra abre a jogada pela direita. Ailton pediu e recebeu. Ele busca a entrada da área. Sandoval rasgou. Burilo. Guilherme domina. Deu a bola no peito do André. Categoria do André. Juninho busca a tabela com Sierra. Marcinho alivia. Amoroso. Alemão toca atrás. Axel abre. Vem São Paulo. Pavão deixando com o Alemão. Cafu. Alemão chegando. Elemento surpresa. Sierra. Pode até arriscar. Ele faz o lançamento. Olha, chegado. Chute a gol. Narciso. Cafu chegando com o perigo. Mais um bom lançamento do Sierra. E o Cafu estava prensado ali por dois. O Sierra também avançou um pouco mais. A gente percebeu ele mais perto da área agora. E é um jogador. Está aí o Jorge Luiz sentindo a contusão. É direito. E vejam bem. Seis chutes para o São Paulo. Seis para o Guarani. Mas o Dizico se erra. Encostou mais o ataque. E tem que criar situações boas para o São Paulo. E temos que destacar também até agora a boa partida que faz o Alemão. Tanto na parte defensiva, cobrindo muito bem o apoio do Pavão. Como tentando organizar a jogada. Chegando à frente. E com o pulmão fantástico. Guarani vai ganhando o tempo. 11 minutos. Agora 12. Detalhe importante, Luiz Carlos Guarani. Se ele empatar todos os jogos, ele é campeão brasileiro. Por quê? Porque o número de pontos que ele fez. 39 pontos. Deu a ele essa vantagem. Então se ele empatar todos os jogos, ele é campeão. Que é interessante. É interessante. Continua mancando aí o Jorge Luiz. Pavão domina. Júnior Baiano. Zero São Paulo. Zero Guarani. Sierra pediu. Baiano prendeu. Ailton saiu da grande área. Juninho com espaço. Vem o garoto. Bela abertura. André. O cruzamento. Narciso saiu. Tirou de tapa. Boa saída, hein, Nelson? Perfeita saída do Narciso. Tirou de tapa da cabeça do Ailton. Saiu muito bem, Narciso. Olha o Luizão. Tem o amoroso correndo pelo meio. Adiantou, Luizão. Esse Narciso eu vim jogar quando eu trabalhei no Bragantino. Pelo Ferroviária. E dali se destacou naquele campeonato. Isso foi em 91, 92. Veio pro Guarani. E faz uma boa campanha. Temos escanteio para o Guarani. Zero São Paulo. Zero Guarani. Cláudio chega na grande área. Amoroso fica na pequena área. Preocupação para o Zete. Cobrança curta. Guilherme, o cruzamento. Bola na área. Júnior Baiano tira. Lateral para o Guarani. Fábio Augusto perdeu a bola. Absoluto no lance do Júnior Baiano. Chega lá o Luizão. O Luizão chegou na frente. Levou uma trombada do Júnior Baiano. Eu quero entender o que fez o Júnior Baiano. Ele estava com a bola dominada. O Luizão distante dele. Ele esperou chegar o Luizão para tentar a fita. Acabou e jogou a bola pela lateral. É incrível que um jogador profissional como o Júnior Baiano, ter jogado já no Flamengo, agora no São Paulo, faça uma coisa dessa. A gente não quer criticar o jogador, mas esse momento você tem que falar, porque é inadmissível o que fez o Júnior Baiano agora. Toca a bola o Guarani. Sandoval na entrada da área. Insiste Sandoval. Marcinho. Ajeita para a perna esquerda de novo. Novo corte. Insistiu demais o Marcinho. Olha o contra-ataque do São Paulo. Juninho na velocidade. A torcida se levanta. Cláudio deu as costas. Foi atropelado agora pelo Marcinho. Fica caído e reclamando o Juninho. Vai dar um amarelo, Cerdeira. Acabou não dando. Sierra. Juninho. André. O São Paulo chega bem pela esquerda. O cruzamento. Olha a sobra. Sierra dividiu. Juninho. Está chutando tudo ali o Juninho. E a falta marcada a favor do Guarani. Olha aí a confusão. Olha a confusão. Sierra. Juninho. O Cláudio fica na bronca com o Juninho. Olha só. O Juninho chutou o Cláudio. Olha só. Vamos ver. Foi sem bola e foi na perna. E aí o Cláudio foi para cima. A bola estava longe. O Juninho chutou a perna esquerda do Cláudio. E aí cartão amarelo para o Juninho. É o terceiro. Também está fora. Se o São Paulo. Ou melhor. Está fora do próximo jogo. O jogo de volta em Campinas. Fica fora o Juninho. Assim como o Reginaldo também já recebeu o cartão. Agora o cartão para o Cláudio. O Cláudio não estava pendurado. Agora certas coisas que eu não entendo. O Cláudio estava no chão. Despedindo a bola. O Juninho foi. Chutou sem bola. Como mostrou aí no vídeo. E o Cláudio tomou o cartão amarelo também. São situações que eu não entendo. O cartão era só para o Juninho. Foi o Juninho que teve o comportamento errado no lance. Não o Cláudio. Você viu ali o Júlio César no aquecimento. Cláudio também recebeu o cartão. Juninho e Cláudio receberam cartões amarelos. Zero São Paulo. Zero Guarani. 16 minutos no segundo tempo. Murilo toca com o Júnior Baiano. Só mais uma vez fez a jogada ali na frente do Amoroso. Se complicou. Perdeu a bola para o Fernando. Não houve nada. Olha o Terê está com muita paciência para o Júnior Baiano. Olha aí o Luizão. Já na grande área. Luizão cometeu a falta agora. Mas o Baiano já errou umas quatro bolas idênticas. E se a gente conhece o Terê, né Nielsen? O Terê detesta esse tipo de lance. Nós aqui na cabine estamos perdendo a paciência com o Júnior Baiano. Vamos imaginar que o Terê que está lá. O Júnior Baiano está muito tranquilo. Não sei o que está acontecendo com ele hoje. Ele ao invés de jogar simples. Ele está tentando fazer a jogada. com preciosismo, com qualidade. Ele não está conseguindo. Então toca para o lado. Dá uns tom para frente. Quase o simples. É tão bonito jogar simples. Agora sim o cartão para o Marcinho. Sierra, cartão para o Marcinho. Toca a bola alemão. Axel, faz o lançamento. Sierra está impedido. Esporte TV, o canal campeão. Linha Volkswagen 95, já no seu concessionário Volkswagen. Todo o banco do banco do Guarani no aquecimento. E um detalhe interessante do Banco São Paulo. São Paulo só tem só o Nelson ali para a defesa. O resto são atacantes que é o Caio, o Palinha e o Euler. E mais o goleiro Rogério. Isso demonstra a intenção do Telê. O Telê quer ganhar a partida e deve mexer. E deve tornar o time mais agressivo entrando o Caio, o Euler ou o Palinha. E a vantagem é que o Telê tem opções, né? Porque são ótimos jogadores. Caio, o Palinha e o Euler. Três ex-titulares do São Paulo. E interessante isso. O Telê já armou o banco pensando em mudar o esquema tático. Pensando em ganhar o jogo. Tranquilidade para o Narciso. Estão no banco do Guarani, Pitarelli, Valdeir, Júlio César, Edu Lima e Tarcísio. É, o Edu Lima no banco, né? Que até é uma surpresa que ele vinha jogando no banco. E o Júlio César é o pé de coelho. Ele entra, faz um gol. Na verdade, ele sempre foi assim, né? Desde o Flamengo, ele entra ali no finalzinho, faz um gol. Então, aquecendo aí o Caio Bacil, botou os três para aquecimento. Deve estar pensando em mudar. Mais um lateral. Lateral para o Guarani. Zero São Paulo, zero Guarani. Olha o Luizão. Murilo ganhou. Sandoval tocou a chegada do Fábio Augusto. Mais uma vez o Guarani chega com perigo. Reveja por trás do gol. Fábio Augusto batendo. O Zete estava no lance. Mas a gente percebe a intranquilidade que vive o miolo de zaga do São Paulo. Agora o Murilo chegou a fazer falta na jogada anterior. Meteu o braço, mas o Júlio deixou continuar. O Júlio Baiano talvez tenha gerado toda essa intranquilidade. Jorge Luiz dividiu o Guilherme completa. Opa! Foi puxado o amoroso. Fábio Augusto não dominou. O Cerdeira deu para o Guarani. Mudou de ideia. Juninho, bota a velocidade. Marcado pelo Reginaldo. Incansável o Reginaldo. Ele ganha mais uma. Fernando. Sandoval. Fábio Augusto. Alemão recupera para o São Paulo. Mas passou mal. Adiantou o Sandoval. Dividiu com o Júlio Baiano. Sandoval tocou atrás. Abertura na direita. Marcinho no apoio. Tantativa que o Luizão não dominou. André. O jogo é a Laika. Sierra. Zero São Paulo. Zero Guarani. Temos 21 minutos. Cafu. Sierra. Olha o Ailton. Não bateu para o gol. Voltou para o Sierra. O toque de Canela. Narciso sai do gol. Um detalhe interessante desse jogo. A gente percebe o dedo treinador no time do Guarani. Carlos Alberto Silva armou o time para jogar dessa maneira. Para empatar. E tentar até ganhar nos contra-ataques. Está conseguindo. A aplicação da equipe do Guarani é fantástica. Especialmente no seu meio campo regional. Marcando muito bem. Não dá chance ao meio campo do São Paulo. E isso a gente percebe o dedo do treinador no seu esquema tático. Bavão. Vem São Paulo. Desarmes. 21 do São Paulo. 23 do Guarani. Narciso sai do gol. Insiste o São Paulo. Jorge Luiz Tira. São Paulo tenta mais uma vez pela direita. Pavão evitou a saída. Escanteio para o São Paulo. Aos 22 minutos no segundo tempo. Escanteio. Escanteio cedidos 4 pelo São Paulo. Também 4 pelo Guarani. Escanteio já cobrado. Bola no alto. Narciso defendendo em dois tempos. mais uma vez a bola fica com o pavão. Ailton. Sierra não domina. Sierra não domina. Sandoval corta. Olha o amoroso. Botou na frente. Adiantou muito. André recupera. São companheiros de seleção pré-olímpica. Juninho. Belo lance. Vai a linha de fundo. A chegada do São Paulo é boa. Juninho levantou a cabeça. Cruzou mal. Fernando. Fábio Augusto. Luizão não chegou na bola. 23 minutos. Zero São Paulo. Zero Guarani. Sierra. Recebe André. Cruzamento na área. Olha a cabeçada do Júnior Baiano. Cabeçou no meio do gol. Nas mãos do Narciso. Estava livre. Perde o São Paulo. Uma grande chance. Júnior Baiano. A defesa do Guarani estava desarrumada. E o Júnior entrou muito bem. Cabeçou. Mas em cima do Narciso estava bem colocado. Agora um detalhe interessante. O Reginaldo dá uma boa cobertura para o Guilherme. Lá de esquerda. O mesmo não acontece aqui com o Marcinho. Pela direita. Então o São Paulo tem que forçar o jogo pelo lado direito do Guarani. Ali que está a mina de ouro do São Paulo. Tanto é as vezes que o São Paulo jogou por ali com esse cruzamento. Por quê? O Marcinho está sozinho para marcar. E está tendo muita dificuldade para marcar o próprio Juninho e o André. Olha a chegada. Vem o São Paulo. Abertura na direita. Pavão faz o cruzamento. Bola atrás do gol do Guarani. Passamos dos 25 minutos. Segundo tempo de jogo. André vai conduzindo. André vai conduzindo. Leva o São Paulo à frente. Sierra. Alemão de primeira. Cafu. Pavão. Cafu se apresentou. Sierra pediu atrás. Cruzamento. Ailton de cabeça. A bola pegou no Jorge Luiz. Insiste o São Paulo. André pode chutar para o gol. Ele toca com o Alemão na esquerda. O São Paulo pressiona. Cruzamento. Jorge Luiz tira de cabeça. Insiste o São Paulo. Sierra. Ajeitou bonito. Olha o Cafu na grande área. Bateu para o gol. Bateu para fora. Mais uma vez a tentativa do Cafu. São Paulo está insistindo muito pelo meio. E vai muito pouco a linha de fundo. É. O São Paulo cruza a intermediária. Esse é o detalhe. Ali de fundo. Cinco para o São Paulo. Quatro para o Guarani. Eu acho que está na hora do Tele mexer. Realmente o Tele vai mudar um pouco o time de São Paulo. Já que tem um bom banco. Um banco ofensivo. E o São Paulo precisa vencer para ter mais tranquilidade. Temos 26 minutos no segundo tempo. Falta em cima do Ailton. Ailton faz a cobrança. Cruzamento. Narciso. Bola muito fechada. Zero São Paulo. Zero Guarani. Campeonato Brasileiro no Esporte TV. Pavão. Fábio Augusto recupera. Deu uma bobeada aí o Pavão. Perdeu uma bola boba. Sandoval deixa. Fernando. Marcinho pela direita. Mas a tabela. Tabela. Muito mal feita. Esporte TV. O canal campeão. Sem Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Mais uma vez você viu todo o banco do Guarani no aquecimento. O Guarani vai conseguindo o resultado que queria. Até agora zero a zero. E aí a falta no Guilherme. Certo o Cerdeira. Volta por trás. Terceiro cartão amarelo do Cafu. Também está fora. Assim como o Juninho. Mas merecido. Foi por trás. Deu um carrinho por trás. Muito bem o Cerdeira. Tivemos até aqui três cartões amarelos para o São Paulo. Cinco para o Guarani. Olha o Luizão. O Zete sai do gol. Saiu jogando bem o Zete. Alemão. Sierra. Liga o contra-ataque do São Paulo. Sierra. Juninho. Falta para o São Paulo. Juninho tem muita pressa. Alemão. O tempo vai passando. Já temos 28 no segundo tempo. André falta. Falta do Marcinho. Marcinho já tem cartão. Vamos ver aí o lance. Tentou chutar a bola, né? Involuntário. Ele errou o chute. Faltou categoria o Marcinho. Faltou categoria a ele. Foi involuntário. Errou o chute. Acertou o André. Falta para o São Paulo. Falta para o São Paulo. Dois homens na barreira. Júnior Baiano chega na grande área. Bola fechada para o Júnior Baiano. O último toque foi do Jorge Luiz. É escanteio. Aí a gritaria na grande área do Guarani. Narciso estava falando ali com o Fernando. Muita preocupação com o Júnior Baiano. Bola no alto. Narciso tira de soco. Sierra da cabeceia para trás. Olha aí o Luizão. Falta. Falta para cartão que segurou o Axel, jogador. E vai dar cartão. Olha lá. O Cláudio Vinícius Cerdeira, a gente já falou isso, mas ele está conversando muito. Vai dar o cartão. Mas ele justifica para todo mundo que vai dar o porquê. É verdade, Luiz Carlos. O juiz tem que falar o menos possível no jogo. Ele tem que apitar e comandar a partida. O cartão é para isso. Guilherme, mais um cruzamento para a área. André tira de cabeça. Domina Sandoval. Cartão para o Axel. Está aí a confirmação. Fábio Augusto. Sandoval pediu o lançamento. Vem para o Luizão. Bom corte do Cafu. Melhor ainda a jogada do André. Se manda Cafu. Passamos dos 30. Zero São Paulo, zero Guarani. São Paulo tem agora menos de 15 minutos para tentar a vitória. E o Guarani é perigoso nos contra-ataques. O lançamento sempre para o Luizão. Mais uma jogada do Júnior Baiano. Juninho. Bota na frente. Fernando chegou na marcação. Sierra passou da bola. Ailton. Sierra bateu para o gol. Narciso. Já não valia. Já viu o impedimento do Sierra. Mas o Narciso fez uma boa defesa. Exatamente. Bem destacado, Luiz Carlos. Apesar da jogada ter sido invalidada. Mas a grande defesa do Narciso. Impedimentos. Três do São Paulo. Um do Guarani. Poucos impedimentos também no jogo. São os números aqui no Esporte TV. O canal campeão. Zero São Paulo, zero Guarani. Mas o São Paulo, neste momento, é melhor que o Guarani. Ataca mais. Agrede mais. O próprio Narciso. Maior participação do que o Zete. São Paulo é melhor. Joga melhor. Pavão ganhou. Toca na frente. Ailton dividiu. Jorge Luiz ganhou. Reginaldo tocou na frente. E a bola chega até Sandoval. Fernando. Fábio Augusto. Sandoval na entrada da área. Lançamento era para o Amoroso. Chegamos aos 32 no segundo tempo. Juninho. Arma mais um ataque do Tricolor. Sierra. Bota a velocidade. Caiu. Pediu a falta. O Cerdeira deu. E aí foi aplaudido pelo Fernando. Que admitiu ter cometido a falta. Cafu. São Paulo tem muita pressa. Vem todo mundo, hein? Veio até o Murilo. Não tem que subir o Murilo. Não tem que ficar lá atrás defendendo. Não vai adiantar nada subir o Murilo. Muito pelo contrário. Vai abrir um espaço lá atrás. Houve o toque de mão do Amoroso. São Paulo levou vantagem. E deve entrar o Palinha, hein? Fernando toca de lado. Guilherme manda para frente. Mais uma falta. E mais uma falta por trás. Em cima do Luizão. Do Axel. Palinha deve entrar. Está sendo a súmula. Vai sair a Ailton. Palinha no lugar de Ailton. É uma boa, Nielsen? Olha, o Ailton não vinha bem. Mas eu estava aqui pensando. Eu tiraria o Pavão. Colocaria o Cafu. No lugar do Pavão. Na posição original dele. Deixaria o Ailton. Porque a gente sabe que o Ailton é jogador de fazer gol. Está na área, conferindo. Eu não mexeria no Ailton. Apesar que ele não está bem no segundo tempo. Eu preferia mexer no Pavão. E usar a velocidade do Cafu. Pelo lado direito. Palinha entrou no lugar de Ailton. Está aí a confirmação da primeira alteração no jogo. Fernando. 33 minutos. Zero São Paulo. Zero Guarani. Júnior Baiano ajeitou de cabeça. Pavão. Volta a jogada com o Baiano. André de primeira. Palinha pegando na bola pela primeira vez. Cafu agora pela esquerda. Juninho. Sierra. Palinha. Lá é o chutão para frente. De qualquer maneira o Guarani se defende. Vai segurando um empate muito bom. André falta. Falta dura do Luizão. Também para cartão. Cartão amarelo para o Luizão. O festival de cartões amarelos esse jogo. Entrando aí o Júlio César no lugar do Amoroso. Cartão para o Luizão. Foram seis cartões para o Guarani e quatro para o São Paulo. Um detalhe o Júlio César era o titular do Guarani no início do campeonato. O Amoroso era o reserva. Bola no alto. Vem o São Paulo. Domina Guilherme para o Guarani. Tiro de meta apenas para o Bugri. Olha e sai de maca, hein? Saiu de maca o Amoroso. A gente torce para que nada de mais sério tenha acontecido com o Amoroso. Não só pelo bem do Guarani, como atualmente do futebol brasileiro. Olha aí o São Paulo chegando. Narciso sai do gol. Se embolou. Olha o chute. Gol! É do São Paulo! Balinha! O São Paulo marca os 35 minutos no segundo tempo. O Juninho dividiu. O Marcinho trombou com o Narciso. Balinha na sobra! Um para o São Paulo. Balinha 15! Zero para o Guarani. Bandeirão de novo na arquibancada. Mielsen, houve a falta que os jogadores do Guarani estão pedindo? Você disse tudo. Foi uma jogada normal que o Narciso foi derrubado pelo Marcinho. E na sequência a bola subiu para o Palinha que fez o gol. Mas não houve nada. Apesar do Juninho... Revejam aí, olha. Olha o Marcinho batendo, chocando contra o Narciso. E a bola subiu para o Palinha que só teve trabalho de empurrar para o gol. Não houve nada. Gol legal. 1 a 0 São Paulo. Os jogadores do Guarani cercam o Cláudio Vinícius Cerdeira. Confusão no gol do São Paulo. Aí você vê a bronca dos jogadores do Guarani. O Cláudio reclama muito. Luizão aplaude ironicamente. Vamos ver por trás. Por trás a gente vai ver melhor. Perfeitamente. Olha, repara. Olha. O Narciso entra com o pé alto. Pé esquerdo, alto. E bate no braço. O Marcinho entra com o pé alto. Bate no braço do goleiro Narciso. E tira a bola praticamente da mão dele. Uma jogada normal e o gol foi válido. Realmente, pelos dois ângulos, a impressão foi de que o Marcinho tocou no Narciso. Vem o São Paulo. Juninho bota na frente. E aí o Cláudio chegou cometendo a falta. Olha, o Cláudio está nervoso, hein? Está se estranhando já com o Juninho. Há muito tempo. O campeonato vai chegando à sua fase decisiva. Os jogadores vão ficando mais nervosos. 37 minutos. Olha o Luizão. Tentou a jogada individual. Luizão chegou chutando também. O Alemão empurra. Aí o Júnior Baiano pede calma ao Luizão. Partida fica muito nervosa. Esporte TV. O canal campeão. Ararajuba e Postos Petrobras. Torcendo pelo Brasil. Vai ser aqui o seu massinho do Cerdeiro, hein? Apitar em São Paulo. Tem que ter partidas nervosas. Confusas, hein? O árbitro que é responsável por isso. O Alemão deu uma pegada no Luizão lá fora. Jogou em cima da placa. Tinha que ser divertido também o Alemão. Partida fica muito nervosa. O Tele vai à beira do gramado. 1 para o São Paulo. 0 para o Guarani. Júnior Baiano. O Luizão caiu. Zete sai do gol. Palinha fez aos 35. Temos agora 39. 1 para o São Paulo. 0 para o Guarani. Campeonato Brasileiro no Esporte TV. André manda para frente. Fernando. Marcinho. Agora o Guarani se manda buscando o empate. Júlio César faz boa devolução. Olha o Guilherme já na grande área. Bateu para o Gol. Zete! Escanteio para o Guarani. O Guilherme ameaçou o cruzar. Quase surpreendeu o Sete. Chutando direto. Escanteio para o Guarani. Fábio Augusto na cobrança. Bola no alto. A sobra do Guarani. O chute! Bola para fora na tentativa do Sandoval. Ele pediu o escanteio. Passamos dos 40. 1 para o São Paulo. Palinha. Zero para o Guarani. Teremos mais uma alteração. Vai sair o Reginaldo. Edu Lima entrando. É um grande chutador. 40 minutos. Deve arriscar de fora da área o Edu Lima. O Carlos Alberto Silva tira agora o seu homem de marcação e põe mais um atacante. Vai para o empate o Guarani. Boa mexida, Daniel, sem dúvida. O Guarani veio para empatar a partida, mas no segundo tempo não conseguiu cumprir a mesma atuação que no primeiro tempo. Especialmente no seu ataque. O volume de jogo em São Paulo era maior. São Paulo leva mais ao gol do Narciso. E eu acho que até agora o resultado é justo para o São Paulo. 1 a 0 porque atacou mais, chegou mais, procurou mais o gol e acabou fazendo. Edu Lima entrou com a 15 no lugar do Reginaldo, camisa 11. Segunda alteração no Guarani. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Primeira participação do Edu Lima. E ele tocou de lado, lateral para o São Paulo. Cafu. Cafu. Axel. Brigando com o Júlio César. Fica caído ali o Guilherme. E a gente recebe a informação de que o Amoroso vai ser radiografado. Saiu de campo chorando. Você viu o Amoroso saindo de maca. Problema no joelho. Mais uma vez eu insisto. Fica a torcida aí para que nada de mais sério tenha acontecido com o jovem. Amoroso, jogador da seleção pré-olímpica brasileira. Essa altura o Zagallo deve estar muito preocupado com essa confusão, com essa contusão aí do Amoroso. Amoroso que pelo visto não deve jogar domingo em Campinas. É, vamos torcer para que nada tenha acontecido com o Amoroso. Sandoval, partida reiniciada. Tivemos dois minutos de interrupção. Vamos ver se o Cerdeira vai dar isso depois. Edu Lima, arrisca de longe. Entrou para isso. Tiro de meta para o São Paulo. Chegamos agora aos 44 minutos. Um para o São Paulo, zero para o Guarani. O primeiro tempo ele chegou aos 47, quase 48. Nós marcamos aqui. Vamos ver se realmente ele cumpre, porque foram dois minutos de paralisação. É um tempo alto, né? Que ficou o Guilherme no chão. É, tivemos também aquela confusão do Juninho com o Cláudio. Enfim, tivemos algumas interrupções neste segundo tempo. Olha aí, Juninho e Cláudio. Vai sair faísca, hein? Estão se estranhando. Estão trocando cotoveladas ali. Está valendo tudo. Fernando toca na frente. Luizão tentou o toque de calcanhar aos 44, quase 45. Não é hora, Luizão. Zete manda para frente. Um para o São Paulo, zero para o Guarani. Bola recuada de longe. Trabalhando o Narciso. Marcinho. Toca a bola o Guarani. Júlio César. Busca a tabela. Júlio César. Edu Lima na entrada da área. Chutou para o gol. Zete segurando firme quando passamos dos 45. O Edu Lima em três minutos deu dois chutes a gol. O São Paulo vai vencendo a primeira partida. Um para o São Paulo, zero para o Guarani. Se o São Paulo mantiver este resultado de um a zero, vai jogar pelo empate em Campinas. Mas vem São Paulo. Palinha. Bola para o Juninho. Condição legal. Ele dividiu. Jorge Luiz tirou bem. Mas André recupera. Evita a saída. Chega o São Paulo. Cruzamento para a grande área. Cláudio tira. Cafu deixa com o Sierra. Já na grande área. Olha o São Paulo. Bola pegou no Fernando. Sierra insiste. Limpou. Bateu. Perna direita. Juninho perdeu o gol. Na pequena área. Que lance do Juninho. O Juninho deu uma desagueira agora. Agora, é importante destacar que o Serra, apesar de ter uma dinâmica pequena no jogo, mas a parte passada dele é boa. Ele cria jogada, é inteligente. E realmente tem um toque refinado. Vem o São Paulo. Cafu faz o cruzamento. Temos quase 47 minutos. Segundo tempo de jogo. Um para o São Paulo. Zero para o Guarani. Júlio César tenta. O Alemão manda para frente. Lateral para o Guarani. Pavão. Fábio Augusto. Mota a jogada. Domina Fernando. Fábio Augusto. O Guarani ainda tenta no finalzinho do jogo. Marcinho se manda no apoio. Balinha cerca. São Paulo joga com disposição. Temos lateral para o Guarani. Quase 48 minutos. O São Paulo vai vencendo em casa. Fábio Augusto. O Guarani não se entrega. Fábio Augusto tabelou com Edu Lima. Passamos dos 48 minutos. Quando ergue o braço. Cláudio Vinícius Cerdeira e apita o final do jogo. Um para o São Paulo. Zero para o Guarani. Balinha marcada.